Olá turma do canal, nós estamos aqui na congregação da Profilube, é a congregação cristã no Brasil, no dia do ensaio, aqui na Profilube, vou mostrar para vocês aqui a maravilha que é essa congregação aqui, próxima a estação Piracá, gente vou mostrar aqui para vocês, quem não conhece a congregação da Profilube em Salvador, pronto, o ponto de referência é a estação Pirajá, vou mostrar para vocês aqui de frente a estação Pirajá, pronto pessoal, aqui está vendo essa rua aqui, a estação Pirajá está ali, junto da estação de metrô, aqui a estação de metrô e aqui a estação Pirajá, ok pronto, beleza, quem quiser vir na congregação da Profilube, está aqui, aqui a estação Pirajá e a estação da Profilube, agora vou mostrar a congregação de frente aqui uma sala do lado, está vendo, aqui a congregação que está no Brasil, no bairro da Profilube, ok pessoal está tendo um ensaio, agora está tarde, está vendo, aqui ó, a frente do jardim, tem essa rua aqui ó, aqui é o bairro da Profilube, em Salvador, ok gente, tem aqui os horários de culto, olha, os horários de culto, está vendo, os horários de culto, são boa tarde da calgot dela no Calle, só sobre a câmera em paz, estão em paz, estão em paz, estou a fazer a Nanji, adeira para seu a varia em paz, está combativer o Saf nervous, está o maior no lugar daре da profil Be elles não tem isso 1 hora de autosутas em paz, estão em paz com os horários de notificações, razãokommen Amém. 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 Aqui pessoal é o refeitório. Aqui é a área de distribuir os lanches. Qualquer evento faz lanche aqui ó. Aqui é o local do lanche. Ok. Aqui é o banheiro. Banheiro masculino. Certo. Banheiro masculino. Aqui tem uma dispensa. Banheiro masculino. Banheiro masculino. Banheiro masculino. Ban Picasso. Certo. Aqui, Islã. Glória a Deus como amor, você deseja, só você tarde, a mereceza do Senhor. Só uma clara de fato, segunda. O rei do rei decorating, que deve ser disposta a Deus do Salvador, 20 homens que cumprirãoKI, do cmtome que Deus levou. Só uma clara de fato, segunda. Quem está regendo nesse momento É o encarregado 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 Que está regendo Da bairro de Valéria Palestina Na bairro de Palestina Na Valéria Que está regendo Aqui Deus abençoe a todos Conheça esse vídeo por aqui Tá bom? Maravilha Que está regendo esse mundo muito bem E a vida cheia de vigor De maior herança que da glória vem Quando o santo cria a dor Debaixo do sol Debaixo do sol Tudo é mais tarde Lembre a Deus o comandante Tudo é mentira Na glória a Deus o comandante A glória a Deus A glória a Deus É muito especial Não sabia que ia ter ensaio aqui Mas nós temos aí O nome José Por coincidente Ele me convidou para vir no dia Está bom Está bom? Está bom? Não me anunciado Não me anunciado Não? Não me anunciado Glória a Deus É irmão Mas como eu ia dizendo Estou feliz Estou contento Estar junto a voz O nosso ensaio musical No bairro da França Ocorre no próximo sábado Próximo sábado Próximo sábado Às 5 horas da tarde Teremos o nosso ensaio musical O primeiro do ano Então eu convido os músicos As organizações que aqui estão A Irmandade O Ministério Todos estarem junto com nós Louvando e agradecendo O nome do nosso Deus Se alguém disser para você Que é feliz do outro Não é feliz do outro Não É feliz do outro Glória a Deus Vamos anunciar aqui A quantidade que deu Que eu preparo hoje Nesse ensaio Deus preparou aqui para nós Oito violinos Glória a Deus Qual é a glória, irmão? Glória a Deus Duas violas Glória a Deus Isso Três lapas Glória a Deus Muito bem Dois palinetes Glória a Deus Saxoprando dois Glória a Deus Saxoprando como um Glória a Deus Saxenor um Glória a Deus Trompete três Glória a Deus Trombone Glória a Deus Isso Deus preparou também aqui Vamos ver aqui as organísticas Deus preparou aqui doze organísticas Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus preparou um cooperador Um cooperador de ofício, né, irmão? Glória a Deus Glória a Deus Um cooperador de jovens Glória a Deus Dois cooperadores de ofício, irmão tá falando ali, né, mas alguém aqui, né? Glória a Deus Aleluia Dois cooperadores de ofício, Glória a Deus Glória a Deus Um encarregado regional Glória a Deus Dois encarregados vocais Glória a Deus Total do Ministério cinco Glória a Deus Músicos com organística total geral de trinta Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe a todos Dá ali pra cá, não tinha o dedo que gravou Agora vai gravar, agora vai Fala Pedro Natan Ô Rebeca, venha Dá seu like Dá seu like o que? Dá sua entrevista Me segue lá no Alvaragal Dizem que todo mundo aqui é organista Rebeca GTX, ok? A Verlaine GTX Me segue lá no Instagram aqui, a gente Fala o Instagram de vocês Fala o Instagram de vocês Instagram de vocês Não, chama o Instagram Não chama o Instagram Rebeca GTX A Verlaine GTX Pronto, pessoal Tá vendo, pessoal? Quem vier Congregando a Profiludo Aqui, ó A estação do metrô E aqui é a estação de... Tubista procurou uma irmã Aqui, ó Tubista há 15 anos Para, para Ali, ó, gente Como eu tava falando Aqui é a estação de metrô Tá? A estação de metrô A estação Firajá Tá, eu vou dar um papelzinho Cadê-me um minuto só Viu? Pronto Eu vou botar hoje No YouTube Esta semana Aqui é o final Do ensaio Profilurbi Louvado seja Deus Foi uma maravilha, gente Aqui é o lanche A turma fazendo lanche Tem uma turma Que vai ficar pra noite Que vai ter o culto Aqui a noite Misto Mocidade Com os adultos Tá? Então vai ter o culto Misto aqui Tá? Ok Tá vendo, pessoal? Aquele galvão ali, ó Tá? Ok Tá? Deus abençoe a todos Valeu, valeu, valeu Valeu Acabou, gente Já vamos desligar aqui, viu? Deus abençoe a todos Felicidade Não se esqueça Renato Santana Minha vida Na roça Tô filmando você Qual o seu Instagram? Qual o seu Instagram Pra eu botar aqui? Ô Priscila Qual o seu Instagram Pra eu botar aqui no canal? Hein? Diga seu Instagram Já tá filmado Oi, Ana Já tá filmado a você Diga seu Instagram Pra o pessoal entrar lá Japinha Baiana Japinha Baiana Pronto Valeu, meu irmão Valeu Valeu Deus abençoe Amém Amém Opa Tá bom Irmã Tereza Tereza A organista do Calabertão Ok Tá bom Deus abençoe E a senhora E a senhora Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Eu também, irmão Tô ótimo Tá bom Eu tava conversando aqui com ela Deus abençoe a todos Tereza